Mano, dá uma olhada aí que bicho esquisito Pra ver se eu consigo filmar ele Bicho, parece um pombo, cara Aqui Ele parece que bate a asa Ah, aquele aí Ah Bicho, parece que tá batendo asa Ó Olha que lindo, legal Parece que tá batendo asa Tem cara de pombo É um monte aqui É um de Deus morto aqui, ó É um de Deus morto aqui, ó É um de Deus morto aqui, ó